O aumento do desmatamento na Amazônia, assim como as intensas queimadas que afetaram diversas terras indígenas, provocaram um grande debate mundial nesse segundo semestre de 2019. E a SEAC desse ano tem como um de seus temas principais a luta pela Amazônia e pelas causas indígenas. A mesa que apresentou o tema aconteceu no auditório roxinho do CCML e contou com a presença de acadêmicos que estudam o assunto e importantes lideranças indígenas, como a jornalista Renata Tupinambá. Quando a gente fala em meio ambiente, na natureza, nas queimadas que estão acontecendo, em toda essa devastação ambiental que em poucos meses ficou ainda mais forte, que eram coisas que já existiam, mas ficou cada vez mais forte, a gente está falando de algo que diz respeito a todos e principalmente do espaço da universidade, que é um espaço de educação, é um espaço que precisa ser ocupado com essa consciência. Há anos os casos de incêndio na Amazônia não eram tão numerosos. Muitas áreas indígenas foram afetadas. No Parque Araguaia, Tocantins, houve 752 focos de calor no período de um mês. O que nós estamos sofrendo hoje é parte de uma história mal contada, de uma história de invisibilidade, de inferiorização dos povos indígenas. É imprescindível as pessoas no meio urbano saberem que elas também são descendentes indígenas, que elas são herdeiras, por terem a genética indígena, herdeiras dessa cultura milenar, rica, ancestral, de mais de 40 mil anos. Aqui é Júlia Cronenberg, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, para o TJFRJ.